Deixa eu só contar pra você rapidinho aqui, que essa madrugada de manhã de quarta, primeiro de março, né, inaugurando esse novo mês, vieram chegando tanto a madrugada como manhã, comportamento do tempo bem estável, sol, sempre alguma chuva durante todo o período, fim de tarde. Nós vamos ter chuva rápida, a noite também, com essa chuva muito isolada, mas bem isolada mesmo. A noite vai ter nebulosidade variável na quarta, os ventos a uma média de 17 km por hora. A umidade relativa do ar, oscilando entre mínima 65, máxima 96. Lua crescente, sol nasceu, eu vi ele nascendo, que coisa mais linda, 5,31 e ele se vai 17, xau xau. 17,49 é xau xau, cadê a xau xau? Aliás, cadê a moça? O xau xau 17,49 do sol. A mínima que tivemos foi pela manhãzinha, 26 graus, quente pra caramba. E a máxima vamos atingindo agora mesmo, 31 graus aqui na Colina Santo Antônio, aqui onde nasceu Aracaju, aqui onde estamos na TV Atalaia, a TV do Sergipanos.